A presidência nos tem o pará primeiro do artigo sem exigimento interno, dispensa a leitura da reunião anterior. Considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa reunião se destina a precisar da matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Projeto de lei complementar número 16, 2019, segundo turno, altera a lei número 59, de 18 de janeiro de 2001, que contém a organização e divisão judiciária do Estado de Minas Gerais, para unificar os quadros pessoais das justiças de primeira e segunda instância e da outras providências. Autor do Tribunal de Justiça, relator deputado Roberto Andrade, em reunião anterior, foi concedida vista ao deputado Sargento Rodrigues. O deputado Sargento Rodrigues abriu mão da vista. A matéria continua em discussão. Não havendo que querer discutir, se é a discussão em votação, a senhora deputada, os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Projeto de lei 910, 2019, em segundo turno. Modifica a lei 22.618, 26 de julho de 2017, que altera o quadro de pessoal dos serviços auxiliares do Ministério Público e das outras providências. Procurador-geral, autor do Procurador-Geral de Justiça, relator deputado João, deputado Roberto Andrade, em reunião anterior, foi concedida vista ao deputado Sargento Rodrigues. O deputado Sargento Rodrigues abriu mão da vista. A matéria continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerra essa discussão em votação. A senhora deputada, os senhores deputados que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos. Convoca os membros para a próxima reunião ordinária. Deve terminar a lavatura da ata e encerra os trabalhos. A todos, uma boa tarde e até amanhã às 14 horas e 30 minutos.